Eu também tenho que me amar e me amar Eu sou o Gabriel Meu amor, minha querida Viver pensando Tente e somente Viver e amando E sem saber E este é o meu Maior desejo Com as tuas mãos Cala a tua voz Todo o meu E tem sempre Um beijo no ar E este é o meu Sem saber E o meu Eu confio E este é o meu Atenção E este é o meu Amém. Amém.